Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. O Cidade Alerta perdeu um grande profissional nesta semana e amigos lamentam. Nos deixou um famoso jornalista e ator alagoano. O famoso Miguel Torres faleceu no Hospital Memorial Arthur Ramos em Maceió. Ele tinha 59 anos. Ele morreu devido a complicações de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. O jornalista deixa a esposa e cinco filhos. O Cidade Alerta de Alagoas encerra o programa falando que não só morreu um amigo, mas sim um grande profissional. Com um sorriso e era grande companheiro que contagiava a todos. E você, conhecia o jornalista? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Miguel Torres. Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes